O grande ponto é, ele tem que estar confortável no seu pé. Você tá iniciando na corrida, então o seu pé não tem nem aqueles calos, ele não tá calejado pra suportar fricção, nada do seu pé, tudo mais que o tênis tende a ficar roçando. Como que a gente pode também diminuir essa questão desse atrito? É escolhendo uma boa meia, uma meia fina, tá bom? Que ela diminua esse atrito, então vai te ajudar com o tênis. Porque tudo que a gente tá buscando, agora e depois, é conforto pros seus pés.